É o Cacá, é DJ Cacá na produção, escuta essa daí, solta essa DJ Cacá, solta essa Que mina maluca, meiga e safada, chegou na balada, tacando o bumbum E prazer calcada, se torna um problema, pois o barracena pra ela é comum Vai jogando vai, vai jogando o bumbum, vai jogando vai, vai jogando o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Vai jogando vai, vai jogando o bumbum, vai jogando vai, vai jogando o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Que mina maluca, meiga e safada, chegou na balada, tacando o bumbum E prazo encalcada se torna programa Pois não há cena pra ela é comum Vai jogando vai, vai jogar no Bibão Vai jogando vai, vai jogando no Bibão Desce de um ladinho e faz todo o Bibão Vai jogando vai, vai jogando no Bibão Vai jogando, vai Que mina maluca, meiga e safada Chegou na balada, tacando o bumbum Em prazer calcada, se torna um problema Pois ouba, a cena pra ela é comum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Vai jogando, bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Que mina maluca, meiga e safada Chegou na balada, tacando o bumbum Em prazer calcada, se torna um problema Pois ouba, a cena pra ela é comum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Vai jogando, bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Vai jogando, vai Vai jogando, bumbum Vai jogando, bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum Desce de um ladinho e faz todo o bumbum O que é isso?